Obrigada, Sr. Presidente. Renovo os cumprimentos. Sr. Secretário de Estado, trouxe-nos algumas explicações, as quais, lato senso, são aquilo que nós esperávamos, mas aquilo que o PSD quer é que nos dê explicações mais concretas, porque dificilmente alguém discordará da abertura de novos mercados para o setor. Aliás, o PSD defende que o setor, tudo aquilo que lhe possa criar novos mercados, novas oportunidades de aumento do seu negócio, da sua afirmação nacional e internacional, o PSD naturalmente defende sempre essa matéria, como sabe, e parece-me que quanto a isso não há grande questão a discutir. Também, obviamente, que defendemos a sanidade como sendo um elemento absoluto, até porque Portugal, aliás, à semelhança dos restantes países na União Europeia, pauta a sua atuação, embora muitas vezes nós ouçamos certas forças políticas a querer dar a imagem contrária, pauta a sua atuação, pelo cumprimento escrupuloso e rigoroso das melhores práticas a nível mundial. E quanto a isso, o PSD, obviamente, que acompanha, e não vai discutir, tal como acompanha a essencialidade da abertura deste mercado, e o oportunidade que ele revela, basta pensarmos, e como disse muito bem na sua intervenção inicial, é um processo que se iniciou em 2012, portanto, onde nós estamos todos, digamos, somos parceiros e comungámos do interesse desta abertura do mercado. Mas, realmente, não foi isto que levou o PSD a apresentar o requerimento, porque quanto àquilo que nós estamos de acordo, não precisamos de esclarecimentos, embora, naturalmente, os ouçamos com toda a boa vontade. As queixas que nós temos, senhor Secretário de Estado, e é essas que nós gostávamos de ter resposta, é nos atrasos das inspeções, nos factos de termos inspeções sistematicamente adiadas, ao contrário daquilo que nos disse, da rapidez dos procedimentos que temos em inspeções adiadas, que, por força da pandemia, deixaram de se fazer e com estas oportunidades deixaram de existir. Isto é aquilo que nós temos conhecimento, e era sobre isso que gostávamos que nos desse explicações. Também, senhor Secretário de Estado, com todo respeito, era o que faltava com a abertura do mercado como a China, que as exportações não tivessem aumentado. Isso seria um nonsense. Não faria sequer qualquer sentido, como sabe. O que nós queremos saber é qual é o impacto destes aumentos e quais foram, até que ponto, é que estes atrasos não vieram também fazer com que este mercado não tivesse crescido aquilo que deveria ter crescido. E estas é que são as preocupações que levam o PSD a fazer o requerimento. Da mesma forma que também uma das nossas preocupações tem a ver ainda com o anunciado desmantelamento adegave, que não podemos passar por cima deste assunto, não vale a pena esses estados de alma porque o requerimento ainda é anterior. Mas a questão é que também é desmantelamento adegave com o anunciado sangramento dos seus quadros para o ICNF. Isso também, se nós já conhecemos atrasos, quais serão as implicações e os impactos que este sangramento terá, ao contrário daquilo que o PSD defende e gostava que o Sr. Secretário de Estado se pronunciasse sobre essa matéria, que é o reforço da Direção-Geral para que constrangimentos destes, atrasos destes e a sanidade animal, lá do censo também, estejam asseguradas. Estas é que são as preocupações do PSD e gostava de ver esclarecidas em concreto, porque o Sr. Secretário de Estado, obviamente, que ninguém se opõe à inovação, à internacionalização e à publicitação dos nossos produtos. Pelo contrário, é muito bem-vindo e terá sempre o PSD do lado do Governo nestas matérias, como está do lado do setor, porque está sempre. E, portanto, obviamente, que nada disso nos faz chamar aqui o Sr. Secretário de Estado para prestar esclarecimentos. Agora, o Sr. Secretário de Estado já gostava de esclarecimentos sobre as task forces. É com todo respeito. Grupos de estudo, grupos de trabalho, grupos de acompanhamento, task forces, é aquilo que nós conhecemos deste Ministério desde o início da legislatura. O que nós queremos é factos concretos, é dizer-nos quais são os passos concretos, as políticas concretas, as medidas concretas que estão a ser feitas no terreno, para que não haja atrasos. E também para que o setor seja mais resiliente e saia reforçado. Essa é que é a nossa grande preocupação. E não queremos continuar a termos o setor a dizer-nos, e vários players do setor a dizer-nos, que as inspecções foram atrasadas, que as inspecções foram adiadas, que as inspecções foram desmarcadas. Isso é que nós, de facto, não queremos, e gostávamos que me desse explicações sobre isso, Sr. Secretário de Estado. Porque essa é que é realmente a nossa grande preocupação. E também, especialmente nesta parte da habilitação de estabelecimentos. E já agora, também, obviamente, que nós não pomos em causa, e volto a repetir, porque isto acho que é importante que fique, as certificações das exportações, porque essas são óbvias. Estamos a falar de processos difíceis, aliás, como eu disse no nosso requerimento inicial. O que nós queremos saber é quais foram as medidas e quais foram os reforços e quais foi o apor que o Ministério trouxe, através da DGAVO, naturalmente que é o grande parceiro, para que todos estes constrangimentos sejam eliminados e as oportunidades de negócio sejam realmente aproveitadas. E mais, Sr. Secretário de Estado, e esta é com a nota que eu lhe quero deixar, e para que a agricultura tenha, de facto, o lugar que merece e não esteja à mercê das agendas populistas, que parece que o Governo, muitas vezes, anuncia e depois não faz, com medo delas. Nós temos de ter coragem, porque a agricultura é fundamental, é essencial, e às vezes parece que não é tão maltratada, a vemos muitas vezes. Muito obrigada.